Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu venho a trazer medidas de cropped de babado pra vocês. Conforme algumas meninas me pediram, eu fiz o vídeo com medidas do cropped P de babado, me pediram de tamanho 4, pediram de tamanho M e G e GG. E nesse vídeo eu vou estar passando do tamanho 4, tamanho M, tamanho G, que com G você vai aumentar alguns centímetros e vai estar fazendo GG. Eu sei que só tem gente inteligente me assistindo aqui, então eu ensino de uma maneira bem simples, né meninas? Que nem vocês falam aí, mas se você já está gostando do assunto, do que você vai aprender, não esqueça de dar o like aí no vídeo, Não se esqueça, tá? Que é importante, vocês sabem disso, pra ajudar aqui no canal. Se inscreva e vamos lá assistir o vídeo! Então, meninas, conforme me pediram, hoje eu vim trazer medidas de alguns tamanhos de cropped. Esse daqui é o nosso cropped de 4 anos, viu Sueli? Você que pediu a medida e eu prometi, aqui estou com as medidas. Então, aqui eu tenho uma tira, é a tira do babado, tá? Uma tira, você vai fazer essa tira exatamente com 14 centímetros de comprimento. Passo a passo, como fazer certinho, já tem no outro vídeo. Então, eu vou mostrar aqui a medida e como fazer já está no outro vídeo. Ó, 14 centímetros de comprimento, eu quero uma tira. E na largura dela todinha, eu vou querer 1 metro e 30. 1 metro e 30 de comprimento. Muito bem, meninas, já reservamos a tira, né, daquele babado, que nós medimos direitinho, né, tamanho 4. Agora, eu estou com esse quadrado, que ele está em 4 partes, porque ele aberto, todo aberto, ele vai estar medindo 48 centímetros. Quando eu dobro ele, ele se transforma em 24 centímetros, daqui até aqui, porque ele está dobrado no meio, estamos com 4 partes. No comprimento aqui, ó, aqui, ó, nesse comprimento aqui, são 17 centímetros. Você vai pegar a sua fita, tá bom? Vai colocar certinho ali em cima, a fita métrica, quebrou até a pontinha da minha fita ali, ó. Vai medir 17 aqui, ó, 17 centímetros certinho, tá vendo? 17 centímetros de comprimento aqui, né, que é a pontinha quebrada ali, tá vendo? Tá dando 24. Aqui, ó, 24 centímetros. Então, ele está em 4 partes, medindo 24 centímetros e pra baixo, 17, né, aqui, ó, 17 centímetros aqui. Eu vou vir aqui do lado, né, igual daquele outro, que já tem outro vídeo mostrando como que eu fiz, aquele P de adulto. Aqui, eu quero 6 centímetros, coloca ali, ó. Tá vendo? Tá quebradinha, o moto, mas tá lá, ó. Então, eu quero 6 centímetros. Aí, eu vou riscar exatamente aqui, aonde está, né, os 6 centímetros ali. Vai ficar exatamente aqui, ó, tá vendo? Aqui no 6 aqui, ó. Espero que esteja dando pra vocês entenderem que tô segurando o celular, hoje é o que tô gravando, então, tô segurando o celular com uma mão, aí eu tirei a fita pra riscar. Ó, eu medi, ó, daqui em cima até aqui, eu medi 6 centímetros aqui, risquei aqui, né, 6 centímetros. Aqui em cima, eu quero 3. Eu coloco a fita aqui, ó, nessa pontinha, até aqui, e marco 3 centímetros, ó, 3 centímetros, 6 centímetros aqui, né, ó. 6 centímetros aqui e 3 centímetros aqui. Aí, a gente vai fazer o quê? Aquele risquinho da cava, que você pode fazer com a régua ou com a mão. Então, ó lá, redondinho. Agora, nós vamos cortar essa cavinha aqui, aqui é onde vai ser a cava, que a gente vai estar colocando ali depois o babado. Muito bem. Então, não tem dúvida, né, tá aí o quadrado, né, o quadradinho. Ele vai ficar até assim um pouquinho mais compridinho, pra não ficar muito curtinho, pra ficar levantando pra cima, que crianças, vocês já viram, né? Então, no momento que nós vamos dobrar aqui embaixo, aí tirar ali em cima também, aí vai ficar, né, assim, num bom tamanho. Então, nós vemos aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Anota isso, Eli. Anota, hein, ó, a dobra do tecido, anotei aqui. Eu quero 17 centímetros aqui, ó, tá vendo essa setinha aqui, 17 centímetros, que é daqui de cima até aqui embaixo. Aqui na cava, tá vendo aqui? 6 centímetros, você vai riscar. 3 centímetros aqui e você vai cortar, redondinho. É 48 centímetros aberto. Quando dobramos, ele se torna em 24 centímetros, ok? Se tiver dúvida, você me pergunta, que eu vou estar respondendo certinho depois. E assim ficou, olha, vai ficar assim o cropped infantil, tá? Ele serve pra 3 anos e pra 4 anos. Se você quiser, se a criança tiver um bracinho meio gordo, você pode aumentar isso daqui, olha, tá vendo? Aqui. Os centímetros que eu coloquei, você pode colocar mais um pouquinho pra ficar mais abertinho, que vai emendar aqui, ó, né? Tá vendo? Você pode aumentar aqui, mas olha, fica isso daqui. Esse laço eu coloquei pra vocês terem uma ideia de que vocês podem fazer. Vocês podem colocar laço aqui, rendinha aqui, vocês podem fazer ele mais comprido, fica a critério de cada um. E você pode fazer pra vender também, ganhar o dinheiro fazendo cropped. E aqui eu vou mostrar pra vocês como fica, ó, tá vendo? Todo franzidinho, ó. Por isso que gasta, assim, bastante pano de comprido, assim, ó, de largura, né? Pra poder ficar bem franzidinho, tá vendo? Fica assim, ó. Ó. Esse daqui é o molde tamanho M. Então, nós vamos lá, ó. Eu tenho um quadrado aqui, né? Do papel que eu já fiz. Porém, você vai tá fazendo com o tecido dobrado, igual já ensinei no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição pra você estar vendo o tamanho P. Vocês vão seguir por ele, onde eu ensino costurar, onde eu ensino colocar o elástico. E aqui tá a medida do M. Aqui é a dobra, a dobra, a dobra do tecido. Para o cropped M, nós vamos fazer aqui, ó, 28 centímetros. Você vai medir aqui em cima. 28 centímetros, né, com o tecido dobrado. 28 centímetros aqui. Aqui. Você vai colocar 5 centímetros e meio. Tá? Vai anotando aí. Pra baixo aqui, aqui, ó, você vai colocar 9 e meio. Tá? 5 e meio aqui, 9 e meio aqui. Depois, você vai arriscar com a régua ou com a mão livre, ó. Vamos ter a cava e você vai cortar aqui. Aqui pra baixo, no comprimento do cropped, eu estou fazendo ele com 23 centímetros de comprimento. É o cropped M. Então, ele vai ter 23 centímetros de comprimento, que é bem curtinho, né? 28 centímetros aqui em cima. Tirando 5 e meio aqui e 9 e meio pra baixo. Aí, você vai cortar a cava. E a tira desse cropped, o babado, eu vou querer ele no comprimento de 15 centímetros. Tá? Vai ser uma tira, né? Uma tira assim, ó. Né? Um quadrado. De 15 centímetros. E na largura dela, vai ser 1 metro e 48 centímetros. 1,48 de largura e 15 centímetros de comprimento. Vamos para o G, meninas. O G, vocês podem também transformar no GG. É só vocês aumentando. Aumenta 2 centímetros, 3 centímetros. Vocês vão ter o tamanho GG. Esse G já é um bom tamanho também, tá? Ó, eu tenho aqui um quadrado de 29 centímetros aqui, ó. Tá? Ó, 29 centímetros. Pra baixo aqui, ó, comprimento do cropped, eu quero 28. Aqui, ó. 28 centímetros no comprimento. 29 centímetros aqui. Aqui em cima, eu quero 6 centímetros, tá? Vocês vão observar no outro vídeo, como eu fiz as medidas, como eu cortei. Vocês vão ver. 6 centímetros daqui, pra cá. Pra baixo, eu quero 10. 10 centímetros até aqui. Daqui, até aqui. Vocês vão riscar. E vão cortar. Ignora esses risquinhos aqui, tá? Aí, vocês vão cortar pra fazer a cava. Então, nós vamos ter 29 aqui, tiramos 6, né? 6 centímetros. Pra baixo, nós tiramos 10 centímetros, que é onde vai ficar debaixo do braço. Aquela cavinha redondinha. E o comprimento desse cropped G é 28 centímetros. A tira dele, eu tô falando tira, gente, é um modo popular de falar. Pode falar faixa, pro babado, né? Tô falando a tira, né? Vamos ser simples aqui no negócio. Então, ó, a tira, pra vocês colocarem aqui em cima, vai ser uma tira, assim, de 15 centímetros. Não, vamos fazer ela com mais centímetros. Vai ser, é, 1 metro e 52 de largura, tá? 1 metro e 52 de largura. E no comprimento, eu quero 18. Entendeu? Então, vai ser uma tira com 18 centímetros de comprimento e 1,52 de largura. Aqui está, meninas. Não tem erro, tá? Vocês vão seguir passo a passo. Não tem erro nenhum, ó. Ó aqui, ó. 29. 6 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Não precisa cortar redondinho, ó. Tá vendo? Cortou. A tira desse cropped G vai ser com 18 centímetros de comprimento e 1,52 de largura. E ele vai ter 28 centímetros de comprimento. Corrigindo o molde M que eu falei pra vocês. Eu falei pra vocês colocar uma tira de 15, vocês podem colocar de 18 também, tá? Ó. 18 centímetros também a tira de comprimento do M. Corrigindo, tá? 18 centímetros a tira pro babado. De comprimento aqui e de largura 1,48. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz com muito carinho, como sempre. Eu digo pra vocês, tudo que for fazer, faz com amor, com carinho que dá certo, tá bom? Se tiver alguém triste vendo esse vídeo, tá decepcionado com alguma coisa, olha, não se preocupa. Não fica triste, não. Deus tem, assim, uma grande vitória pra te entregar, tá bom? As coisas estão ruins, mas vai melhorar, tá bom? Um grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Vou estar gravando um vídeo de uma saída de praia que me pediram, tá bom? Até o próximo vídeo.